Morar em TAPES é muito bom. Ter sua empresa no bairro que mais cresce na cidade é melhor. Salas amplas com isolamento termoacústico e planejamento tornam o Centro Comercial Pontal 200 a referência para novas empresas. Invista em TAPES. Conheça o empreendimento Avenida Dom Vicente Scherer, próximo ao fórum. A Brigada Militar de TAPES localizou na tarde desta sexta-feira, 13 de outubro, a motocicleta Honda Bro 125 Azul roubada na madrugada de quinta-feira em TAPES. A moto foi encontrada após denúncia anônima na Estrada da Camélia, na localidade do Butiá. O roubo ocorreu após um motociclista de uma empresa de teleentrega ser chamado para entregar dois lanches na rua 13 de maio. Na ocasião, o entregador enquanto estava procurando a residência foi surpreendido por dois criminosos armados que o deitaram no chão e roubaram o celular, lanches e dinheiro da vítima. Um homem que estava com a motocicleta foi preso em flagrante e encaminhado à Brigada Militar de TAPES para a realização dos procedimentos legais.